Entrou uma boa quantidade. A Bia não entrou não, né? Então tá. Hoje nós vamos falar sobre o EI. O que vocês têm aprendido? Um EI, um EI, um EI, um EI. Eu vou falar assim, vocês desliguem o microfone, por favor. Aí eu vou falar nome por nome, todos vão falar, tá? Que quiser, vai falar. Eu vou falando o nome e a pessoa vai falando. O que tem aprendido com o EI? Sara, fala aí pra Pro. O que você tem aprendido com o EI? Eu tenho aprendido a, tipo, a... Não sei, digo isso. Porque eu criei uma parte, que é a parte que eu mais gostei do EI. Que é o egoísmo. Eu não sei direito, mas não percebo isso. Só que ele não percebeu nada e ele aprendeu a dividir. Essa é a parte que eu mais gostei. Tá certinho. Muito bom. Tem que aprender mesmo a não ser egoísta. A gente tem que dividir, né? Tá certo. Agora, Gi, fala aí pra mim, Gi. O que você tem aprendido com o EI? Eu tenho aprendido com o EI muitas coisas. Mas eu vou falar... É igual da Sara. Porque é importante a gente aprender o egoísmo. Porque a gente não pode ser egoísta com as pessoas. Porque é muito difícil a gente não dividir as coisas. Porque desde pequenininha, minha mãe ensina isso. Quando eu tinha três anos, minha mãe falava... Divide as coisas com os amigos. Aí eu sempre fazia isso. Então, eu acho que é bem importante também isso. A gente aprender o egoísmo. Porque vocês vão crescer, vão fazer faculdade, vão arrumar um emprego. No emprego também, você não pode ser egoísta. Você tem que aprender a lidar ali com pessoas diferentes. E trabalhar numa equipe, né? Tem que formar uma equipe. Não pode ter um egoísta ali no meio. É verdade. Não, não dá certo. A equipe não manda. Então, leva pra vida. Não ser egoísta. Bom dia, Prô. Bom dia. Quem falou comigo? Dia? Eu. Tá bem, minha mãe. Eu tenho um trato na hora. Deu uma travada aqui que o computador... O celular, eu tava pedindo uma senha que tava travando tudo. Aí eu não consegui entrar. Imagina. Ó, Bia, você que entrou agora, a gente tá falando sobre o EI. Aí eu tô chamando nome por nome pra falar o que tem aprendido no EI. Mas tá chamando atenção no EI, tá? Agora vai ser a Sabrina. Sabrina, fala pra gente. Ela tá aqui ainda? Fala, Caí. Caí. Ah, que ela conseguiu entrar de novo. Letícia, fala aí pra gente. O que você tem aprendido com o EI? O que você acha mais importante dele? Da lição dele? Então, pro... Pro... O EI, eu aprendi a mesma coisa que... A gente tinha falado a não ser egoísta, a... Espera. A não ser egoísta, a não ficar se... Eu esqueci a palavra, mas não ficar, por exemplo. Ah, eu não consigo fazer isso. Ah, eu não faço direito as coisas. É, não ser assim e também não usar drogas, não fazer... Não usar drogas, não roubar essas coisas também. Bom... Carine, o que você tem aprendido, Flor? A não aceitar drogas. Porque eu vejo muitos adolescentes que estão nas drogas, eles estão parecendo um zumbi. Mano, é muito estranho. E também, tipo, é muito triste ver adolescentes com 16 a 17 anos fumando, essas coisas assim. E tem pessoas más que oferecem para eles, é muito triste isso. Aí eu achei bom eles ensinarem isso pra gente não aceitar. Porque pode ter muitos amigos que vão falar, ah, é bom, vai realizar todos os seus desejos, tals. E não é isso. Ah, proerde, proerde, gente, proerde. Tá, tá, é verdade. Mas não tem isso. O nome já diz, como a gente disse na outra aula, né? O nome já diz tudo. Tá certo. Rafa, o que você tem aprendido, Rafa? A não brigar, a ouvir e pensar antes de agir. Muito bom. E isso é essencial, pensar antes de agir. Se não, a gente acaba fazendo o quê? Bobeira. Né? É muito bom isso. Diego, você, o que você tem aprendido? As drogas. O que você acha? O que você aprendeu aí sobre as drogas? Que tem adolescente que fuma para fazer parte de um grupo de fumantes. Também, eles fumam, tomam aquelas coisas lá perigosas. Eu esqueci o nome de algumas. Para impressionar os amigos. Isso, para pertencer ali a um grupinho, né? Verdade. Não pode fazer isso, né, Diego? Tem que ter bem isso em mente. Beleza. Bia, agora você. O que você tem aprendido aí? Assim, eu aprendi a não usar drogas. Por causa que droga faz mal. Igual, teve gente que fumou e fez essas coisas e morreu. Igual, na minha família, tem alguns fumantes. E aí, também passou mal. E aí, teve que ser minha filha de por causa que estava com um negócio na minha mãe. É. Porque aí, eu não sei o que aconteceu direito. E teve um dia também que eu estava indo na natação. E eu vi uns adolescentes fumando. E aí, minha mãe e a gente até tampou na lista. E não cheiraram. E, assim, eu recomendo que essas pessoas parem de fumar. Por causa que, se a isso mal para a saúde delas, elas têm que pensar na saúde. A opinião dos outros. Isso, certinho. O fumo, né? O cigarro, ele faz muito mal à saúde. Eu tenho um exemplo na minha casa. O meu pai fumou por mais de 40 anos. Ele teve que fazer uma cirurgia no coração por conta de... O cigarro, a nicotina, comprometeu ali as veias que ligam ao coração dele. Então, faz muito mal. Então, não... Tem amigos, está vendo, que vai fumar a fala. Aconselha. Porque não faz bem para a saúde. E se torna um vício. Né? Que depois fica pior ainda para conseguir sair disso. Quem é que... Karine. O meu tio também teve que fazer uma cirurgia. Mexeu na veia do coração, pelo que eu me lembro. Eu não sei como é o processo. Mas eu sei disso. E é muito triste isso acontecer mesmo. Que a pessoa pode morrer. É muito arrependido. Fala, Lê. Assim, o pai da minha tia, ele fumava por uns 20 anos, mais ou menos. E ele acabou pegando o Covid e a mulher dele também. Só que a mulher dele não fumava. Ela foi lá, conseguiu sair do hospital de boa. Ele era, graças a Deus, o meu tio era saudável. Só que como ele fumava, judiaram o Covid e judiou muito mais dele do que da minha tia. Porque o pulmão dele já estava comprometido. É bem isso mesmo, Lê. Pelo menos ele está bem agora. Graças a Deus, né? Mas a pessoa acaba sofrendo mais. Igual agora, temos esse Covid. Para quem já é fumante, já tem o pulmão ali comprometido, fica pior. Às vezes a recuperação vai demorar mais do que para uma pessoa que nunca fumou. Porque ali já tem o pulmão comprometido. É bem isso mesmo. Então, enquanto vocês deixem isso bem claro, né? Tenha em mente isso, que é péssimo. Rafa, presta atenção aí na aula. Que é péssimo fumar, que é péssimo qualquer tipo de droga. Para não aceitar. Vocês estão certinho. Sabrina, você voltou, minha flor? A minha também está bem ruim, viu, Sabrina? Está oscilando muito hoje. Fala para a gente, Sá, o que você tem aprendido com o EI? Que lição, assim, que mais te chamou a atenção do EI? Ela está escrevendo, será? Ela está digitando. Está digitando? Vamos tirar um pouquinho, então. Ela está digitando. Também estou com muita saudade de vocês, viu? O coração até aperta, assim, ó. Escreve aí, Sá. Qual foi a lição que você mais gostou até hoje? Que mais te chamou a atenção do EI? Sobre o egoísmo. Diz que não deveria ser egoísta. Está certinho, Sá. Egoísmo. Então, vamos lá. Agora, vocês vão me falar também, aí eu vou chamando um por vez. No que que está ajudando as lições do EI agora, nesse momento de quarentena? Vai, Sara, você é a primeira aqui. O que vem te ajudando as lições do EI nesse período de quarentena? Tem muitas atividades em família no EI, né? Aí está a tia aguardando ficar mais tempo com a família. Assim, eu não fico tanto, porque eu sou viciada no celular. Mas quando tem, a gente sempre faz. Eu, minha mãe, meu pai, a Bela entra também. E aí, a gente chama a sua família. Isso me ajudou bastante. Ótimo. E a família é o maior tesouro que vocês têm, né? Não importa se vive com a mãe, ou com a tia, ou com a avó. Quem ali faz parte da família que mora ali junto com vocês, é o maior tesouro da vida de vocês. Vocês têm que priorizar muito isso. Esses momentos em família, mesmo que seja para fazer a lição, ou fazer um cine pipoca, né? Uma festa do pijama, mamãe, papai, titia, ou titio, quem for que seja, que mora, para fazer isso, para conseguir aproveitar ali o máximo o tempo que a gente tem junto. Que é tão raro. A gente está conseguindo ficar muito tempo com a nossa família por conta da quarentena. Porque, senão, a gente estava naquela vida corrida. É escola, igual vocês têm escola. Não dá para viver sem pai. Isso, verdade, né? No nosso dia a dia, quando a gente está na rotina normal, a gente acaba deixando um pouco de lado certas coisas para fazer com a família. Então, vamos aproveitar. Não vamos ver só o lado ruim dessa quarentena. Vamos ver o lado bom. É o lado bom que a gente está conseguindo conviver mais com o pai, com a mãe, com o irmão, com a tia, com a avó, com o papagaio, com todo mundo. Então, vamos fazer isso prazeroso. É uma rotina prazerosa. E aproveitar o máximo. Tem uma coisa de ruim, que a gente não está vendo nossos amigos, mas o resto é tudo bom. A gente está se protegendo, a gente está ficando mais com a família. Isso é ótimo. Aí a gente acaba matando saudade assim, né? Liga pro amigo por um vídeo também, pra matar a saudade, pra conversar. Joga online, né? Faz essas coisinhas assim. Então, vamos lá. A Sarah falou. Agora, Gi. Fala aí, Gi. O que tem ajudado as lições do EI? Proze, saiu. Ah, saiu? Poxa. Eu posso falar uma coisa relacionada com o que a Sarah falou? Pode, fala. Com essa quarentena. É muito legal essa quarentena, que eles estão adotando mais bichinhos de estimação. Eu, por exemplo, adotei uma cadeirinha. E todos eles precisam de ir no lar. Aí eles estão pegando mais animaizinhos de estimação, pra cuidar. E ficar com um animalzinho, sabe? Pra fazer companhia nessa quarentena. É muito legal isso também. Um animalzinho, né? Um cachorro, um gato. Isso faz muito bem pra gente, né? Sim. Muito bem. Eles estão muito carinhosos, né? É muito bom. É uma companhia. É muito. Então, a Gi saiu, né? Sabrina, escreve aí pra gente. O que tem ajudado na quarentena? Uei. Qual lição que você acha que ajudou? O que você acha que ajudou aí na quarentena? Sabrina tá escrevendo? A lidar com as emoções. Muito bom. Que é o primordial, né, Sá? A Uei. É aprender a lidar com as emoções. Oi. Pera aí que eu vou sair, porque acho que eu vou entrar no computador, que agora arrumou. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Letícia, e você? O que que tem te ajudado? Ah, sim. O Uei me ajudou muito a passar a... Ah, sim. Ficou bem nessa quarentena, porque senão eu já teria enlouquecido faz muito tempo. Ele tá me ajudando a me conter, por exemplo, por exemplo, aniversário. O da minha avó é hoje e o da minha prima é há 13 dias. Se fosse se a gente não estivesse em quarentena, a gente ia no pesqueiro fazer alguma coisa assim. Mas como a gente tá, a gente só ia fazer um bolinho. A gente vai aproveitar o que a gente tem então. Então, ele me ajudou a aproveitar as coisas que a gente tem bem e a se conter, por exemplo. Eu não enlouqueci com a quarentena. Isso. E tá valorizando o mínimo agora, né, Lê? Não só igual a gente gosta de festa. Eu gosto também, né? Sair, se divertir e comer fora. Porém, agora a gente tem que mudar tudo pra dentro da nossa casa, né? Então, a gente tem que valorizar agora os mínimos detalhes ali, né? É, a gente pode fazer, tipo, aquele almoço lá de restaurante em casa que a gente tá aprendendo várias receitas novas, tem mais tempo pra aprender receita, coisas novas. É muito legal. Isso, a problema é que aprender a fazer coisas novas, igual a Lê falou, receitas, né, comidinhas novas. É muito bom. Isso que também distrai a cabeça, né? Fala, quem tá me chamando? Então, Prô, igual, teve uma vez antes da pandemia que o nosso parente da minha família fez um sorvete que ela copiou uma receita. E, assim, quando a Brô meia aquele sorvete, eu amei. Aí eu queria que minha mãe fazia. Aí, nessa quarentena, ela fez. E, assim, eu já comi o pote inteiro. Que maravilha! Eu acho que... Eu não sei que dia. Eu não sei se é hoje ou amanhã. Eu não sei. Muito bom. Tá vendo que tem um lado bom da quarentena, né? A gente tem que focar no lado bom, né? Não vamos ficar só pensando no lado ruim. Senão a gente adoece, né? A gente fica adoecida. Então, tá. Letícia falou. Ká, o que que tem te ensinado aí? Te ajudado na quarentena, Uê? Bom, eu acho que eu tô conseguindo estudar mais o EI, sabe? Mais tempo, pra ver devagarinho o EI. Também tô aprendendo bastante coisa com o EI, muito bom. É, só isso mesmo. Tá, mas... Igual, a questão... Eu não sei se você tem irmãos, mas convive com o pai, com a mãe. É, ao respeito, a respeitar o horário do outro, né? Que agora a gente tá... Né? Tem isso também. E a gente ensina a gente ao respeito também, né? Sim. Isso. Rafa, e você, Rafa? O que que tem te ensinado aí? Me ensinou... Ah, isso aí que a... Que a Sabrina tinha escrevido, a lidar com as emoções. Lidar com as emoções. Tem que trabalhar bem as emoções, né, Rafa? Então tá. Diego, você. Tá, Diego, e você? Ah... Eu entendi muita pergunta. O que que as lições do EI têm te ajudado agora nesse período de quarentena? Esse período que você tá em casa? Rafa falou que você tá pra lidar com as emoções, e você? Passar mais tempo com a família. Passar mais tempo com a família? Essa parte tá sendo boa, né? A gente tá aproveitando, aproveitando bem. E, Bia, e você? Que que é aí a lição do EI tá te ajudando nessa quarentena? Assim, eu achei bem legal, por causa que eu ia, assim, tá ajudando, assim, por causa que a gente aqui tem muitas vezes problemas. Às vezes as pessoas ficam aqui tristes, por causa que aconteceu alguma coisa. Mas, igual, que algumas pessoas pegaram Covid aí, a gente fica preocupada mesmo, mesmo não sendo da nossa família. Só que eu acho que, igual a Sabrina falou, que tem que lidar com as emoções. Por causa que, se a gente ficar botando muita pressão na gente, sabe, ficar ansiosa pra quarentena acabar, a gente, igual você falou, pode adoecer. Porque fica doente. E, eu tô gostando, até, um pouco da quarentena, por causa que aprende, a gente, é, ai, eu não sei como que fala. É, a, sabe, é, prestar mais atenção na vida. Que é cuidar mais da sua saúde, por causa que isso é, tipo, uma lição de vida, vai ficar marcado pra sempre. Tipo, essa é uma história, assim. Nós participamos, né, Bia? É bem isso, a gente, tendo tempo, igual você falou, de prestar atenção, mais atenção na nossa vida. Igual eu falei naquela hora, às vezes valorizar o minimozinho, que a gente nem olhava. Na outra aula, com o quarto ano, que eu tive quase agora, eu fiz com o EI também. Dessa mesma forma que eu tô fazendo com vocês. E teve um aluno, uma aluna, que falou que começou a contemplar o belo dentro da casa dela. Coisa que ela nunca tinha prestado atenção. Ela falou que começou a prestar atenção em coisas na casa dela, que com a rotina, né? Acorda, pega a vão, vai pra escola, volta. Ela estava na casa da avó, né? Tudo mais. Ela não prestava atenção. E ela falou que nesse período, ela tá conseguindo contemplar ali o belo dentro da casa dela. Então, tem muitas coisas que, às vezes, passa despercebido pela gente, pela nossa rotina. E agora, nesse momento que a gente tá em casa, 24 horas por dia, a gente consegue ter tempo de observar, né? Ô, Prô, o certo do nove não seria quarentena. Seria o centeno, o nome enteno. A gente já tá, ó, nos cinco meses. Ô, Prô. Ah, Prô, não aguento mais. Só 24 horas por dia, fazendo as mesmas coisas. Igual, agora eu não sei o que aconteceu. Eu nunca fui de pegar muito, assim, meu patins. E aí, agora, nessa quarentena, eu não sei. Esses dias, eu só ando de patins. Eu já aprendi até a andar, virar, assim, melhor com meu patins. Por causa que, antigamente, eu nem pegava. Só ficava, chegava da escola, sentava no sofá, olhava no computador, comia e voltava só no computador no resto do dia. E agora, igual, que a gente encontrou uma rede aqui, aí a gente colocou ela, aí eu só fico nela balançando. E eu gostei muito, por causa que aí eu aproveito mais. Isso. Tem que dar tempo pra aproveitar, aprender coisas novas. Pega o brinquedo, né, igual o patins, que tá lá guardado, vai usar. Fala, Sara. É que a gente tá aprendendo aplicativos novos pra gente fazer mais coisas. Porque agora, na quarentena, além de estudar, a gente não tem mais nada pra fazer. Tem assistir vídeo e jogar jogo, né, de série. E aí, a gente tá aprendendo, tipo, agora, virou modinha Omigo. Omigo é onde conversa com os trans. Aí, a gente tá aprendendo muitos aplicativos que a gente nem dava valor. Tipo, Skype, a gente começou a usar agora. Tem muita gente que usava antes, sim. Mas a gente, em si, só usa agora. Então, é bom que a gente tá aprendendo aplicativos novos. Vocês tão aprendendo a lidar com tecnologias pra uma coisa séria, né? Porque até então, a gente usa a tecnologia pra quê? Pra assistir um filme, né? Assistir ali, ver jogo, alguma coisinha assim. Agora, vocês tão colocando em prática ali a tecnologia pra estudar. É um aprendizado muito grande também. Tanto pra vocês, quanto pra gente, professores. Porque a gente tava acostumada a dar aula o quê? Na sala de aula, né? Hoje, a gente dá aula, a gente grava aula olhando pro celular. E tem esses momentos de interação, né? Então, mudou muito. Mudou muito pra todos nós. Mas a gente tem que tirar proveito disso, né? A gente tem que tirar ali o aprendizado. E levar pra vida. Tem mais alguém que queira falar alguma coisa? Bia, Ká? Não? Alguma sugestão de EI? Alguma coisa? Aproveito que hoje tem reunião do EI. Eu posso falar lá? Alguma aula que seria interessante ter? Eu tava pensando aqui. Então, o mais interessante que é assim, igual, que eu tava, quando chegou as apostilas na UGI, igual o 5, que a gente vai, eu não sei como que fala, conhecer uma nova menina que vai entrar na turma. E assim, eu também tenho uma decisão, assim, que se eu, tipo, seria a compositora de EI e colocava essas coisas que a gente tava estudando. E também, a gente, igual que a gente também já aprendeu, respeitar os cadeirantes, que a gente aprendeu, eu não lembro se era geografia ou história, que a gente aprendeu. Por causa que isso também é importante, por causa que a gente é igual e a gente tem que respeitar todo mundo. A gente tem que respeitar o diferente, né? Porque o cadeirante é diferente daquele que tá, né? Que tem as funções, né? Motoras ali, perfeitas. Mas tem o cadeirante, tem o autista, né? Tem o síndrome de Down. Então, a gente tem que ter esse respeito por todos os tipos de síndromes, né? Doenças, por tudo. E é legal mesmo, era legal se introduzisse isso no EI. Então, respeitar... Deficientes, né? Muito legal. Muito bom mesmo. E agora, saindo do EI um pouquinho. Em geografia, vocês conseguiram fazer... ... Voltei. Deu tudo certo com a lição que dá pra fazer? Quem sei? Tudo certo? Não ficou nenhuma dúvida? Olha, eu não fiquei com nenhuma dúvida. E também por causa que o meu avô é boa em geografia. Aí, às vezes eu fico com dúvida, eu chamo ele. Ou se ele explicar e eu não entendi a dúvida ainda, eu chamo você. Só que aí, pra mim, geografia é fácil. Aí, eu entendo rápido. Eu consigo fazer tudo. E tá sendo a primeira, né? Então, dá pra ali tirar dúvida também na colorida. Mas, qualquer coisa, vocês podem me chamar, tá? Estou aqui, ó, à disposição. Vocês sabem que pode contar comigo. E do EI também, eu acho que até esqueci de falar isso. Como em sala de aula, que eu sempre falava com vocês, ó... Nós estamos trabalhando o EI. O que precisarem de falar, pode falar com a PRO. Não precisa ter vergonha, né? Às vezes, tá meio chateado com alguma coisa. Pode mandar mensagem pra mim, que a gente conversa, tá bom? Não se sintam sós. Ok? Estou aqui. Então, tá bom. Então, vamos encerrar a aula. Até semana que vem. Fiquem bem, se cuidem. Tá bom? Ok. Beijo pra semana que vem. Até mais. Boa semana. Oi, Sarah. Quando a gente vai pra próxima 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 de EI? Tem prazo? A gente... Do EI? Quando encerra... Tá encerrando ela, já? O ano... Hã? Já encerrou ela? É... Falta uma página, mas eu faço hoje, sabe? Mas é que, tipo, o ano já tá acabando. E ainda falta três apostinhas. Ah, mas vai dar tempo. Você vai ver. Vai dar tempo. Tá bom, Sarinha? Beijo. 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 O que é isso?